Coração Coração Fala pessoal, beleza? Estou aqui na cidade do Minorama Onde as barraquinhas estão instaladas aqui, na rodoviária Tendo som ao vivo ali também Nossa boa noite, né? Vai ser mais uma vez, né? Dando continuidade aí, o nosso show E ontem foi lá em Milo Alberto E hoje a gente está aqui com você É isso aí galera, vai inscrevendo aí no canal Deixa teu joinha Ative as notificações agora Para receber novos vídeos Coração 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 Coração